Se você não se lembra de mim Vou levando na minha bagagem Um punhado de amor e paixão Estou maluco pra te ver Estou tentando te esquecer Me espere no portão Arrume o quarto direitinho Coloque espuma na banheira Prepare com muito carinho A camisola vermelha O champanhe pra quebrar o clima E um batom de framboesa Porém, se não for assim Meu amor, eu viro a mesa Vou levando na minha bagagem Um punhado de amor e paixão Estou maluco pra te ver Estou tentando te esquecer Me espere no portão Arrume o quarto direitinho Coloque espuma na banheira Prepare com muito carinho A camisola vermelha O champanhe pra quebrar o clima E um batom de framboesa Porém, se não for assim Meu amor, eu viro a mesa Porém, se não for assim Meu amor, eu viro a mesa Música 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 Música